O meu arroz do meu marido, ele que fez, depois de quantos anos de casado, que ele foi fazer um arrozinho hoje. Mas ficou maravilhoso, olha que coisa safrão. É, eu sou o maior cozinheteiro que tem na região aí. Eu nunca pedi, só pedi que eu faço. Aí, ó. Eu tô de férias mesmo. Não, amor, eu não vou nem falar os seus dotes pras pessoas, senão todo mundo vai ficar apaixonado em você. É, não fala a linguiça, não, a linguiça, é super frango. O que é isso, amor? O que é isso aqui? Meu bom box. Essa é a nossa? É bom box nova que saiu agora. Ela vem com pão de queijo no fundo. Curtimos o Zé Augusto aqui. Meu ídolo. Olha que maravilha de bom box, olha. Esparagando dó, vocês são bons demais, nossa, irmã. Fácil, assim, ó. É. Essa coxinha que iba aqui no fundo, ó. Ah, boboca! Aqui é isso! Da. Aqui é isso. Obrigado.